Bem, o seguinte, eu tinha feito um vídeo um tempo atrás, em que eu era um vídeo sobre como criar rotinas na nova interface do Google Home, só que o Google Home mudou novamente a forma de fazer rotinas, então estou criando esse novo vídeo para atualizar, e vamos ver quanto tempo vale, porque nada impede de que mude novamente, então você vai abrir o Google Home, agora você tem que tocar na sua imagem de perfil, eu vou tampar aqui os meus dados pessoais, coisas que eu não quero que fique público, mas chegando aqui você vai ter que agora clicar em, clicar, tocar né, em configurações do assistente, você vai depois tocar em assistente, rolar até encontrar rotinas, e agora você pode adicionar uma rotina, já tenho minhas rotinas aqui, você pode aqui onde está o sinal de mais e adicionar uma rotina em azul, você clica em adicionar uma rotina, agora você segue o passo a passo para criar uma rotina, bem, aqui eu devo tocar em adicionar uma rotina, tem o campo obrigatório e o campo opcional, em quando né, então adicionar comandos é obrigatório, eu tenho que adicionar um comando, vou colocar por exemplo, ligar abajur, ligar abajur, eu dou um ok, quando eu disser ligar abajur, o assistente vai, vou colocar assistente vai, vou adicionar uma ação, vai ligar o abajur, e depois, depois sons para dormir, adicionar, não vou, aqui eu vou mudar, esqueci, vou fazer diferente aqui, não é ligar abajur não, aqui o comando vai ser, quando eu disser, quando eu disser, dormir, bom, eu vou salvar, a nova rotina está salva, bem, então vamos fazer o teste aqui, né, quando eu disser dormir, ele tem que acender o abajur e tocar sons para dormir, né, vamos lá então, eu vou dar o comando e vou apontá-la para o abajur, ok Google, dormir, ligou o abajur, agora, está aí tocando sons, sons para dormir, não sei se está dando para vocês escutarem, tirando perto aqui, e para parar é só fazer o seguinte, só dizer, né, ok Google, parar, ele para de tocar os sons, né, eu vou pedir agora para desligar o abajur, ok Google, apagar o abajur, tudo bem, desligando os dois itens, eu poderia também criar um comando, né, para parar, né, ao mesmo, quando eu dissesse, parar, dormir, desligar, dormir, algo assim, ele desligaria o abajur, e também, ele pararia de, né, tocar os sons para dormir, e também desligaria o abajur, mas eu fiz isso aqui só para, testar mesmo a nova configuração, nem vou deixar essa rotina aqui, mas eu 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 vou deixar essa rotina aqui, Obrigado.